O deputado Jackson Castelli usou a tribuna em tom de despedida durante sessão ordinária. O parlamentar natural de Quilombo, no oeste do estado, abordou os projetos apresentados durante os 60 dias que exerceu a função. Nós apresentamos seis projetos de leis, um da filantropia da rede feminina de combate ao câncer, dois da readequação das empresas, que normatiza e melhora a questão das empresas de vistoria, um de reciclagem, que é um projeto educativo e pedagógico muito importante, sem custos para o estado. Jackson ocupou a cadeira do deputado Ivan Nats, que se licenciou por motivos particulares, e destaca uma das proposições que cria nova responsabilidade para a defensoria pública. A defensoria pública, o estado, através da defensoria pública, vai ter obrigação de defender a vida. Ninguém aqui está dizendo que é a favor ou que é contra o aborto, mas ele precisa ser defendido o direito da vida. A vida é o maior direito de qualquer cidadão. E se o nascituro é considerado uma vida, então ele também precisa ser defendido pelo estado. A outra matéria apresentada pelo parlamentar amplia a possibilidade de venda de produtos de origem animal e vegetal. Quem tem inspeção municipal no município possa vender em todo o território estadual. Hoje, como funciona? Você pode produzir no município e vender na associação dos municípios. Porém, se você pode produzir ela em Quilombo e vender em São Lourenço, por que você não pode vender em Chapecó? Se a norma sanitária é a mesma. Então, é apenas uma readequação na lei que vai dar condição para que as pequenas agroindústrias do estado de Santa Catarina possam crescer, expandir e, principalmente, conquistar novos mercados. Jackson fica no mandato até 2 de outubro, mas em razão do calendário especial do parlamento, as atividades dele na casa se encerram nesta quinta-feira, 15 de setembro. Durante a fala em plenário, o parlamentar manifestou preocupação com os serviços públicos oferecidos aos imigrantes e citou o exemplo de Nova Erechim, no oeste catarinense, que já tem 5% da população formada por haitianos. A nação, o estado e os municípios precisam ter políticas públicas, seja na área de saúde, de educação, na assistência social, na habitação. As empresas estão fazendo sua parte, mas elas não farão todas. Na área psicológica, muitos desses vêm para cá, às vezes contra a vontade, mas eles precisam, além de ser bem acolhidos, ter um emprego, ter um sustento, fazer com que o estado tenha políticas públicas de acolher.